AHAHAHAHAHA AHAI Esse é o DJ do Dodo O cachorro das putas O DJ do Dodo O cachorro das putas O DJ do Dodo Na tua parte da putaria O DJ do Dodo Na зач O DJ do Dodo Na gratuita pasaria An an, an Tu joga pa tras Tu costi en costi Tu costi en costi DJ du Baileau que sa hora pirode DJ do baile, que só rapirogo, tu joga pra trás, tu joga pra trás, tu joga pra trás Posting, 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 posting Tu joga pra trás, tu joga pra trás Se liga na minha visão que eu vou te dar o luto Vem pra que 17 disc, vá embora sem capaço Vem pro N.P.A.C.E. 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 Vá embora sem capaço O bonde tá passando, lutaria começou mulher Já cansa a rapeta, hoje a trova quer caô Se ficar balançando, vai ganhar top e não guarda Aê, aê, é o que derrubo, a vitro, a vitro, a vitro Aê, aê, é o que derrubo, a vitro, a vitro, a vitro